Átalo III, morto em 133 a.C. Seu nascimento foi no ano de 170 a.C. em Pérgamo, e sua morte se deu em 133 a.C. também em Pérgamo. Átalo III foi o último rei da dinastia Tálida, em Pérgamo, governando a cidade de 138 a.C. a 133 a.C. Era filho de Omene II Estratonique e sobrinho de Átalo II, a quem sucedeu. Átalo III tinha pouco interesse em governar Pérgamo, devotando seu tempo ao estudo da medicina, botânica, jardinagem e outros interesses.